Eu gosto de acreditar numa certa afirmação que é quem não gosta de fuzz é porque não sabe usar. E eu admito que às vezes eu também não sei e tá tudo bem. Uma coisa que pode fazer muita diferença não só pra você como fez pra mim, só que eu precisei de alguns bons pedais e muito tempo rodando o botão, seja o vídeo de hoje. A gente vai aproveitar o Foxy Face da Colateral FX, que é um ótimo take no clássico fuzz face, ainda facilitado pra que a gente tire vários timbres clássicos que a gente espera de um pedal como esse. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso já já, porém, fique agora com o tema onde utilizamos o pedal não só para a guitarra, mas também para o contrabaixo e eu volto já já, tá bom? Então dá uma olhada aí, com os ouvidos. Se inscreva no canal. Bom, vamos lá. Minha primeira experiência com fuzz não foi muito agradável. Na verdade eu pensava, por que eu utilizaria um drive tão ruim? E isso é porque ela era oriunda de uma Zoom G2.1U e eu nem sabia o que era um fuzz na verdade. Então eu não consegui ter aquela ligação entre essa sonoridade é clássica, porque eu não sabia rodar botão nem que era aquilo que estava sendo utilizado por tantos artistas que eu gosto tanto. Dito isso, como a gente vai começar aqui? Deixa o ganho bem baixinho, o bias todo em sentido horário e a gente vai chegar primeiro na sujeirinha, trabalhando com o mínimo de interferência do pedal no seu som. Para dar só aquela coloridinha. O Foxy Face é um dos meus takes favoritos hoje em dia sobre um clássico fuzz face, e ele traz também o knob de bias. Por enquanto, deixa o bias 100% aberto. Todo sentido horário, famoso no talo. E a gente vai aumentar o ganho aos poucos, trazendo assim a característica de fuzz. Uma coisa importante de se destacar é, fuzzes são conhecidos como pedais temperamentais, ou que você tem que deixar em primeiro lugar na cadeia, ou que você tem que usar no ampli sujo. Porém, fica aqui o meu convite para que você teste em ampli limpo. No caso do Foxy Face, a gente tem um ótimo relacionamento entre o pedal e o amplificador, sem estar saturado. No caso do Foxy Face, a gente tem um ótimo relacionamento entre o pedal e o ampli sujo. Ouvindo o exemplo anterior, fica aqui o meu argumento quanto a testar fuzzes em amplificadores mais limpos. Um lance é que não é de muito agrado de muita gente, a ponta de agudos do fuzz. Só que isso não necessariamente precisa estar interligado à saturação do amplificador, e sim ao controle de agudos. Então, se o seu amplificador possui uma chave escrito Bright, se ele possui um knob escrito Presence, tente fechar um pouquinho esses caras. Se não, vai direto ali no treble ou agudo e dá uma puxada para trás, se você quiser utilizar o amp limpo com o fuzz. Música 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 Subindo o ganho, a gente começa a ter mais da característica dessa sonoridade clássica, muito bem representada pelo pedal. Porém, vale ressaltar um outro lance. A interação direta com o fãs depende que você explore o knob de volume da sua guitarra. Afinal, o quanto entra de sinal dele faz com que ele interaja de uma maneira diferente a qual a gente está acostumada com drives. Então, por exemplo, no meu caso, com o que eu estou utilizando junto com o Foxy Face, tem ali um 10 voltando para o 9 e pouquinho, que eu tiro de volume, ele já dá uma limpada bem considerável quanto ao timbre da guitarra. Fica aqui o convite e a dica para esse guia fácil de fãs, não é só rodar o botão do volume para trás. Vai girandinho ele bem de pouquinho, você achar o ponto doce que te agrada. Lembrando que a partir do momento que você volta com tudo, o Foxy Face vai responder a isso. O Foxy Face vai responder a isso. Vamos aos controles do pedal. O Foxy Face da Curator FX possui o volume de saída, a quantidade de ganho desse fãs e o bias. Eu vou estar te aconselhando aqui, e eu não uso o gerúndio à toa, que você deixe nessa configuração para começar. Por quê? Porque assim você vai ter a base de um fãs interferindo de uma maneira muito respeitosa com o seu sinal, trazendo características, porém não sujando tanto, que é o que amedronta pessoas que não estão acostumadas com o efeito, certo? Vale destacar que internamente o pedal possui um trimpotezinho que você pode girar com uma chave e controlar o quanto entra de sinal a partir do ponto zero. Eu particularmente gosto de afinar o meu fãs para quê? Quanto menos ele tenha, mais limpo ele entra. Ou seja, nessa configuração que eu estou te passando, e dentro do que eu apenei o pedal, você vai ter o básico para dar aquela coloridinha de fãs. Isso não vai te privar de que conforme você aumente o ganho, você tenha aquela sujeirada coisa mais linda do universo. É só para a gente ter um alcance maior do zero até o meio-dia, ou do zero até o cem, se tratando da coloração desse fãs. Certo? Fique com o vídeo para o lado de qual não é pra lá, é pra cá. Auiii! Bom, eu adoro fãs por vários motivos. E o Foxy Face não foi diferente nesse caso, porque além de seus controles, ele tem uma dinâmica para com a guitarra que eu adoro, e ele limpa de uma maneira que a gente consegue trabalhar aquele famoso drive fuzzy. E esse é outro ponto de um guia pra fãs. Nem todo fãs vai te trazer essa sonoridade drive, mesmo com baixo ganho. Você só vai tirar esse som com o volume da guitarra. Então, reforçando o que a gente falou anteriormente, tenta puxar bem pouquinho do volume e vai limpando até você sentir que chegou nesse som de drive com o seu fãs. Porque a partir daí você já começa a ter duas sonoridades distintas, sem mexer na regulagem de amplificador ou do pedal. Então, vamos lá. Outra coisa que a gente precisa reforçar aqui é a questão do fãs ser temperamental quanto a posição da cadeia. Isso é uma questão de impedância, tipo de buffer que o pedal possui e afins. Via de regra, pra não ter esses problemas, bota o fãs no começo. E isso é importante porque o fãs quer saber tudo que tá saindo da sua guitarra. Seja o volume mais baixo, seja o volume mais alto. Todavia, é importante a gente lembrar que não é à toa que grande parte dos guitarristas e das guitarristas que a gente gosta utilizam fãs no começo da cadeia. Outra coisa que é legal a gente ter em mente é o seguinte. O que seria o controle de vaias? Ele vai agir da seguinte maneira. Fuzzes começaram a ser fabricados e eles eram alimentados por bateria. Sim, a gente pensou em fazer fonte pra alimentar pedal depois que a gente já tinha os pedal. Veja só você. A partir disso, o que acontece? De maneira bem simplista. O pessoal ia usar o fãs, botava a bateria lá, a bateria começava a ficar cansada. Isso tinha uma interação diferente do circuito do fãs e da sonoridade. Tendo isso em mente, veja só você. Não precisa de bateria. Você ligou o Foxy Face na fonte, começa a fechar o bias no movimento anti-horário e você consegue trazer essas características que é do fãs morrendo, a bateria falhando. Só que com um controle super dinâmico e bem amplo. Bom, fica aqui o nosso convite pra que você conheça melhor a Colateral FX ou a Colesterol FX nas redes sociais. Veja outros pedais da marca. Tem vídeos aqui no canal de outros pedais também. E eu acho que é isso. Vou deixar um último exemplo aqui porque esse pedal tá uma delícia e a gente volta pra embalar tudo e fechar. É isso, rapazes e raposas. Sigam Guilherme Cubo, nosso maravilhoso editor, Eric Castanho, nosso lindo baterista e a PedalQuest BR, que é nóis tudo junto. Não deixa de seguir, não deixa de interagir aqui com joinha, inscrever, deixar comentário e afins. Faz toda a diferença a gente saber que vocês estão consumindo o que a gente tá fazendo. A gente sente menos sozinho. Dito tudo isso, cuidem-se uns dos outros. Beijo no coração de vocês. É muito nóis. A gente se vê já já. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Falou! Cara, fãs é gostoso demais. Realmente. Quem não gosta é porque não sabe usar. E depois desse vídeo eu acho que é porque não quer memo.